Boa tarde gente, turma boa, tô aqui com a Ferramenta, mais nova resolução, viu? Tá por cá, tá por cá. Eu puxei o cartaz da vocês ali e disse, guarda o nome do homem, a Ferra é essa, viu? E o homem chegou aqui. A Ferra é tudo, e vim de divulgação hoje aí, o melhor canal aí, tamo junto com a cidade. Valeu Ferra, o seu viário, viu? Valeu Ferra.